E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu decidi trazer um vídeo aqui pra vocês sobre o K-Drop, beleza rapaziada? Que é um dos melhores sites aí pra você tá abrindo caixas e fazendo upgrades aí de skins de CSGO, beleza galera? Hoje eu vou mostrar pra vocês porque que ele é um dos melhores sites pra você tá ganhando skins de graça Por quê galera? Porque o site dá skins de graça pra você também Se você não sabia, acompanha comigo aqui que eu vou fazer umas aberturas de caixas E vou mostrar pra vocês alguns bônus e requisitos aqui dos sites, beleza? Bom galera, pra começar aqui dentro do site, se você vir aqui em código promocional Utiliza o cupom DNX, tá? DNXCSGO Automaticamente você vai tá ganhando, mano, sem querer, por nada, por nada Só de vir cá e utilizar esse cupom ou clicar no link da descrição Link description, né? Vai tá aí na descrição, você pode clicar e pode tá ganhando uma faixa de 5 reais mais ou menos Só pra eu vir aqui e utilizar esse cupom, beleza? Fora que você vai ganhar também mais 5% de bônus no seu depósito Caso você depositar mil, você vai ganhar E tem também, galera, as caixas grátis Caixas diárias, todos os dias você pode abrir uma caixa aqui É só você colocar uma fotinha do Keydrop, beleza, rapaziada? Você pode escolher uma dessas fotinhas Vem cá e tá abrindo uma caixa todos os dias, galera Fora também os eventos que eles estão fazendo, tá, rapaziada? Eles estão fazendo vários eventos aqui, ó Esse evento aqui, você tem que ter essas caveirinhas aqui, tá ligado, galera? Eu tenho 30, eu não consigo abrir, eu preciso de 1.400, tá ligado? E fora, como é que funciona esse evento, DNX? Tem o ouro também, tá? Mas esse evento aqui, basicamente, o que você vai precisar, galera? Você ganha... Você pode abrir essas caixas aqui, que é semanais E aí, galera, elas vão te dar pra você Algumas skins vão ter isso aqui, galera, ó 250, 1.500, tá vendo? Algumas skins vão te dar esse bônus aqui pra você tá gastando Então, mano, vamos abrir uma dessa aqui E, ó, vamos ver se nós vamos conseguir ganhar Opa, eu acho que não vai ganhar, hein? Ganhamos, ó, quarentinha desse bônus aqui Então, mano, automaticamente você vai ganhando vários bônus Fora os ouros que você vai ganhando Você vai ganhando isso aqui E depois você pode trocar por skin, tipo, fazer uma fábrica Mano, é muito top, rapaziada E o lucro aqui é garantido, tá? Vamos abrir mais algumas caixas aqui Pra ver se vai dar bom A gente vai pegar algum profit E nós já tá no profit, né, galera? Nós tá pegando as skinsinhas legais aqui, né? Aqui, ó, nós temos 5% Então a gente já tá no lucro Eu vou tentar abrir 5 dessa caixa aqui, galera Só pra gente ver como é que vai funcionar Talvez dá uma skin da hora Vamos ver, né? Quem sabe pra nós não pegar uma skin top Ó, ganhamos alguns bônus points aqui Pegamos 32, tá tranquilo Vamos abrir mais uma vez Só pra ver como é que vai vir Talvez uma skin legal aqui pra gente, né, mano? Beleza, tá Ok, tá dando 30 Com uma volta de 30 Nós tá saindo um pouco de prejuízo nessa caixa Mas nós temos vários Ui, mano, quase que nós ganhamos uma Beleza, beleza Pra ver, 42 Vou abrir só mais uma dessa aqui Que tá da hora, né? Tá da hora, tá legal Não tá ruim não, galera Pelo bônus que a gente tá tendo E depois a gente vai ter mais bônus ainda Então tá tranquilo, galera Opa, 42 Tá tranquilo Beleza Bom, galera, o que você vai fazer? Após isso também Nós temos também a parte do ouro, galera Tá vendo? Eu tenho 17 mil ouros aqui Você pode pegar Tem várias caixas aqui Isso aqui você vai ganhando tudo no bônus Você vai abrindo as caixas Você vai ganhando os bônus Como eu tenho 17 mil Vou tentar abrir umas caixas legais aqui, mano Vou tentar abrir 3 dessa aqui, ó De 5, 600 Eu não sei se vai dar certinho 5, 600 Não... Vai dar, vai dar Vamos abrir essa de 5, 600 aqui Vamos ver o que vai dar Vou tentar abrir mais ou menos Quase uma de cada um, véi Pra ver se vai dar bom aqui pra nós Primeiro deu uma USP Cortex Não deu muito bem Vou abrir tudo de novo Lembrando que isso é tudo bônus, tá, rapaziada? Então, tipo assim A gente não pode ficar querendo Muita coisa não Tá ligado? Mas já é um bônus, ó 3 e pouquinho Vou abrir a última Última mesmo Que vai dar ali Última caixinha que vai dar Lembrando que você vai ganhando esse bônus Abrindo as caixas Tá ligado, rapaziada? Mas basicamente, ó Ganhamos aí uns 10 dólares Mais ou menos 50 reais Só com os bônusinhos Também ganhamos isso aqui também Esse bônusinho aqui também, né, galera? Dá pra gente abrir, ó Dá pra gente raspar Que legal Isso aqui é legal, ó Dá pra gente raspar, ó Nós tá com milzinho 450 Aí você raspa aqui, ó Aí vem a USP, né? Se você achar a USP, você ganha a USP Deixa eu ver se é isso mesmo Aí vem essa aqui Tem que achar a skin, mano Ah, não, entendeu? Você vai abrindo essa espadinha O que vem você já ganha Ah, pode crer, entendeu? Tô com 120 só Nós ganhamos essas duas skins aqui Tá vendo, ó Deixa eu ver Os bônus que nós ganhamos Os últimos bônus deu 80 Mano, deu uns 15 dólares Mais ou menos Que a gente ganhou de profito Você pode vir aqui no upgrade, né, galera? Skin Changer também Se você quiser trocar no Skin Changer, né? Eu tenho algumas skins aqui Nossa, mano Eu tô cheio de skin aqui ainda, cara Que beleza, velho Cheio de skin aqui ainda Olha, eu esqueci daquelas facas ali Ó, essas skins foram as últimas Que a gente pegou Então eu vou pegar elas Vou colocar tudo no upgrade aqui E vou tentar pegar um 2X Nós tá com 23 dólares no 2X Dá pra nós 51, velho 51 Eu vou tentar fazer o seguinte Vou colocar no Roll desse lado E... Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar Parou, 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 parou Nem se nós quisesse Nem se... Mano, nem nós... Nem se nós quisesse, rapaziada Nem se nós quisesse Vamos lá, vamos por mais itens aqui Nós perdeu 22 dólares, galera A gente... Se a gente dobrar, a gente recupera, né? Então vamos tentar fazer o seguinte Vamos tentar por 53 A gente pegar esse upgrade aqui Nós já recupera e ainda sai no lucro, né, rapaziada? Então vamos ver qual é que vai ser Beleza, lucramos, tá ligado, rapaziada? Já conseguimos recuperar E ainda lucramos, tá, galera? Nós lucramos bastante Porque nós gastamos só 23 Nós lucrou mais ou menos uma faixa de 20... 30 e poucos dólares, tá ligado? E dá em torno de quase 120 reais Então aqui, mano, é lucro demais, né? Você tá ligado? Vamos tentar fazer o seguinte Vou tirar essa WP aqui Nós tá com 37 doll na mão Eu vou tentar fazer um 1.5, galera 1.5 dá pra nós Uma porcentagem legal, mano Dá uma porcentagem legal E beleza, já tá aí, já tá aí Não tem nem o que falar, né, galera? Mais um profitezinho Os upgrades aqui é muito bom, tá, rapaziada? Recomendo bastante você tá fazendo aí Já peguei mais uma faquinha Vou tentar pegar essas skins aqui Tirar essa faquinha 28 dólares Mano, eu vou tentar fazer uma loucura Vou tentar fazer um 10x aqui, rapaziada Eu sei que, mano, é doideira, tá ligado? Mas quem sabe, né? A gente tem que sonhar às vezes, né, mano? Beleza, essa aqui foi só pra perder mesmo Não vou mentir pra vocês Essa aqui foi pra perder Porque, né, quem faz um upgrade de 10x? Eu faço um upgrade de 10x Quer ver? Agora que eu vou fazer, galera Agora que eu vou fazer, rapaziada Confia Nós começamos com 400 dólares, rapaziada Vamos ver quantos que a gente vai estar saindo aqui do site 775 dólares Mano, eu vou vender tudo, velho Eu não quero nenhuma daquelas skins Eu vou vender tudo, rapaziada Nós estamos com 974 dólares dentro do Keydrop Nós começamos com 400 Então, quase duas vezes mais o saldo, rapaziada Eu vou tentar deixar esse saldo aqui pra um próximo vídeo Pra gente estar gravando, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Caso vocês gostaram, deixe o like Se inscreva no canal Um grande abraço Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho